Tá bem, chegou a hora, 5 minutos pra 7, nós vamos ter aqui Duda Garbi raspando a cabeça e Duda, tu pode escolher uma música pra gente usar aqui de trilha sonora pra tu raspar a tua cabeça Ah cara, eu deixo pra imaginação de vocês aí que tem uma música bacana Nossa imaginação, não, nossa imaginação, peraí, deixa eu aqui, então vamos ver O momento é de alegria, né? O momento é de alegria, né? O momento é de alegria Acho que vale uma música alegrinha aqui pra gente curtir esse momento do Duda Garbi O que é que vai fazer, Duda? Vamos dar um minutinho aí, vamos dar um minutinho aí pra galera invadir ali o Lives Atlântida no YouTube pra enxergar na nossa live o Duda Garbi dando essa raspada na cabeça aqui Minha família inteira em São Paulo E o Minuto Bagual, deixamos pra amanhã então, alemão? Então é isso daí, eu já entendi, né? Não, Galdêncio, o Minuto Bagual vai rolar durante a raspada na cabeça do Duda Ah, tá, entendi Fica tranquilo, fica tranquilo Vou escolher essa música aqui que eu tenho certeza que vocês não conhecem, mas eu adoro esse som aqui Vou escolher essa aqui, começa, Duda! Rapaz Rapaz, vai demorar dois anos, Duda Mete a máquina, Duda, no meio aqui, Duda, ó Já mete aqui, ó, Ananda, já mete aqui no meio aqui, ó Mete a quatro, mete a quatro, Duda, já Dá-me a máquina no meio Vai, deixa eu tirar o meu chão Não, rapaz Parece o Kuka Chakra agora Não, Amanda, vai demorar, Nanda A Nanda vai demorar, mete nele Mete nele, Duda, mete nele, mete nele Mete nele, mete nele, ó, rapaz Isso, 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 cara Mete nele, foi muito bom Mete nele, Amanda, mete nele Tá vomitando? Vai, Duda, tá indo bem, Duda Agora tá aparecendo o bolso É, foi uma decisão Vamos, Duda, tomara que não falte luz agora, Duda Vai, 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 vai Sensacional Muito bom Pedir pra Bárbara, nossa querida colega dos vídeos Dá uma informação aí se subiu o número da audiência da live, Bárbara Ah, informação Entra lá no YouTube pra ver o Duda Garbi cortando a cabeleira Parece aquele Paulinho Serra 3 mil e subindo, diz a Bárbara Obrigado, Bárbara Bem no meio, Duda, bem no meio da testa aí, ó Bem no meio da testa ali, Duda Bem no meio da testa É uma baita testa, hein, cara Vai, 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 tá ficando legal Parece que saiu de uma casa pegando fogo Eu seria aquele amigo que falava pro cara assim Meu, entra ali, só uns leões, cara, não dá nada Isso Final do vídeo vai ter a mina do Duda desaparecendo Que merda que a gente decidiu fazer Vai, Duda, dá ali 3.500 e subindo, Duda Garbi raspando a cabeça ao vivo no Pretinho Básico É, lives atlanta no YouTube Quase com o mesmo número de pessoas que assistiram a Marília Mendonça Olha o Duda Garbi Lá era mil vezes mais Pouca coisa, mil vezes mais Mas é quase, né É É É o começo Duda Garbi tá ficando de mata-parejinha do bolso mesmo Agora eu passei pra mulher fazer Rapaz Levanta a cabeça, Duda Depois fica pra eternidade, né Caraca, mano Levanta a cabeça pra nós ver, meu Aí O bigodão Agora sim tá ficando bom, Duda Ah, Duda, eu acho que eu vou mudar de pneu, meu Não sei se vai ficar legal Para aí, Duda Volta 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 3.700 pessoas que estão ao vivo, Duda Garbi Raspar a cabeça no YouTube Não Viva Nem potente pra cortar agora Cara, tu tava cabeludo, cara Meu Deus do céu Rapaz, embaixo do cabelo tinha uma touca O Duda O Duda vai parecer aqueles caras que saem na sexta-feira da prisão, sabe? Com a família lá fora Duda, eu te conheci assim, Duda 4.200 pessoas vendo ao vivo o Duda Garbi no YouTube e no hotel e no Laves Atlântida A faz a Nanda aparecer porque aí cresce também mais gente que era mais bonita que o Duda Laves Atlântida, entra lá e a namorada do Duda raspando a cabeça dele Tá parecendo aquele cara que saiu do Big Brother lá, o... Tira o bigode também, a galera tá pedindo, Duda Não, o bigodão deixa, deixa o bigode ali Tira o bigode junto Como é que era o nome do cara? O cara tá igual o Fred Mercury agora Rapaz 4.500 pessoas ao vivo no canal do Atlântida no YouTube Vamo, Duda Ô, Galdêncio, amanhã faz, Galdêncio, um minuto Eu acho que vai ter que deixar pra amanhã Estreia amanhã Estreia amanhã Porque eu quero foco no meu minuto, Magual Tá bom, Galdêncio, combinado Estreia amanhã o minuto do Galdêncio Cinco mil pessoas ao vivo no YouTube Vendo do Duda Garbi raspa a cabeça Se nós chegarem cem mil pessoas Eu peço demissão da RBS É uma, por favor Não olhe mais, não passe cem mil Não queremos que o Potter saia Cem mil agora, agora, em dois minutos Cinco mil pessoas simultaneamente ao vivo O maior público do Pretinho Básico na história de sua transmissão ao vivo pelo YouTube Se nós chegar em seis, o Rafinha tira a camiseta Se nós chegar em seis, o Rafinha tira a camiseta Se nós chegar em seis, o Rafinha tira a camiseta Ah, e é lindo É barbada tirar a camiseta Rafinha tira a camiseta Tranquilo Vamo cortar pelo menos o cabelo ao vivo Eu ia falar uma O Druto tá muito mago, cara Tá parecendo aqueles caras que tão muito tempo na solitária É que ele tá na quarentena, a gente comer, né É um craque, né É o cara do filme O Poço É um craque jogando bola Quem é que canta essa música, Rafinha? Tony Zenay Ela parece uma outra música do... Daquela banda que... Aquela... Ah, do Lobo Mau? É... lembra? Relax! Bárbara não é... É New Alternative É a minha playlist O Mika, né Isso, o Mika O Relaxa Não, ou aquele outro Não, o Mika é... Mika é Relaxa Deixa o mullet, deixa o mullet Deixa o mullet Que dá pra fazer uma peruca aqui lá Sim, 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 foi de lá que eu tirei Dá pra doar? E aí, acabou, Duda? Não, não, tem mais Bora, bora, bora Bora, bora Bota a música agora, Ferder Bota agora a música dos caras de Gana com o caixão na hora que o Duda acabar Ô Duda, quanto é que... Ô Duda Quanto é que dá pra anunciar na tua testa? É... Tua testa é um outdoor, cara Que delícia O Cris ganhou o prêmio P.A. da quarta série do programa É a melhor que tem Ô meu, sete da noite, vamos ter que encerrar agora Eu vou levar o Duda comigo lá pra minha live com a Rodaica A live da Vida Real O Duda Gabigaspou a cabeça ao vivo na Vida Real aqui A gente vai conversar um pouco mais sobre esse momento do Duda Ficou demais, Duda, eu gostei Parabéns O Ananda, depois tu mete o dois baixinho nos lados pra ficar militar Aí dá uma estileira Eu gostei, não faria, mas gostei Muito bem, era isso, tamo ficando por aqui com o Pretinho Básico para se crede Gente que coopera, cresce, asas, receber de seus clientes Nunca foi tão fácil E destrave com Vivo Fibra A gente vai voltar de novo amanhã Uma da tarde com o Pretinho aqui na Atlântida Vamos lá, Duda Vai doar? Boa, Duda Ô Duda, caiu um chumaço no teu peito ali Sensacional Sensacional Duda, já tô abrindo a live aqui, tá? Vou te chamar aí, tá? Vou entrar nela aqui Caiu um chumaço no teu peito ali, Duda Beijo pra vocês, até amanhã Boa noite de terça-feira Tchau Beijo Beijo